Fala, Belter! Vamos fazer uma escuta analítica da senhorita Vanessa Camargo cantando Céline Dion? Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet. Eu ajudo pessoas a cantarem o agudo perfeito, mesmo que estejam começando do zero. É isso mesmo. Todas as pessoas são capazes de aprender a cantar e aprender a cantar muito bem. Isso depende da vontade dela de aprender e de um bom método, um bom professor que saiba explicar didaticamente, passo a passo, o que você tem que fazer. E esse é o meu trabalho. Se você quer aprender comigo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E vamos ver a Vanessa Camargo encarando essa hyper-ballad. Nossa, meu Deus, que musicão! Essa menina é muito atrevida. Vamos ver como ela se saiu. Muito bem. O que é escuta analítica, Beto Sorolli? Escuta analítica é um método que eu criei para você identificar quais ajustes o cantor está fazendo, para que você possa modelar, fazer igual a ele, ou você possa adaptar para o que fica melhor na sua voz. No caso aqui, dessa primeira estrofe, a Vanessa Camargo, ela está cantando no registro médio-denso, na sua borda médio-densa, que é a borda onde a gente faz o belting. Mas ela está numa região grave, com o fechamento um pouco mais frouxo. Então você vê ali que o som fica suave. Então borda médio-densa com o fechamento frouxo, o som fica mais suave. Ele não fica com aquela cara brilhante de belting, mas ela está no registro de belting. A ressonância é oral, porque ela está articulando bem. Então a gente poderia dizer que ela está ali quase que um peer-belting, talvez, um subregistro de belting contemporâneo. Mas ela não está com muito twang ainda, porque ela quer a suavidade. Então ela tem bastante controle para fazer isso. O sopro dela está legal também. Eu diria que ela está no floating, ela não está empurrando o ar. A frase dela tem bastante firmeza, está bem afinado. Então muito bem. Borda médio-densa com o fechamento frouxo no float e a ressonância é predominantemente oral. Vamos ver como ela continua? Vem um pouquinho mais de twang nasal ali. E a Celine Dion faz bastante twang nasal. Ela usa muita cavidade oral, muito twang nasal. A Vanessa talvez modele a Celine Dion, mesmo que inconscientemente. Antes de começar a cantar, ela contou a história de que quando ela era adolescente, 15 anos, ela queria que as pessoas vissem ela cantar, porque ninguém sabia que ela cantava. Primeira vez em público, ela me canta essa música, né? E todo mundo ficou embasbacado. E ela falava, ah, eu gostava dessas músicas, né? O show chama Inspirações, se eu não me engano. Então ela cantou nenhuma música dela, só músicas que fizeram ela se tornava nesse camargo. Celine Dion é uma grande referência para ela. Então ela mostra que ela tem um ouvido muito bom e uma própria acepção muito boa para modelar também, né? Mesmo que ela começou sem ter nenhum embasamento técnico. Então imagina essa menina com embasamento técnico, sabendo todos os ajustes que ela é capaz de fazer. E ali, ó, treina, com os ajustes bem treinados. Ia potencializar demais o talento dela, que já é bem grande, né? Vamos ver como ela vai para a parte aguda da música. Num dos bai ali, a vogal ai é um pouquinho ingrata, né? Quando a gente tem esse som de ai e a gente estreita lá atrás, achata a boca, ele dá quase uma espremida, você tem que dar uma empurradinha no ar para poder passar, para poder continuar na nota. Se ela levantasse um pouquinho mais o palato e mirasse o foco dela aqui, ela não precisaria de dar essa pequena pressãozinha que ela deu ali para sair. Mas enfim, foi só nessa nota, o resto ela continuou muito bem. E aí você vê que a prega vocal já aduz mais, não fica aquele fechamento tão frouxo, não fica o som airado. E aí vem mais projeção, que é no agudo, se eu estou de borda 2, belting, alongou e abriu o bocão, vem projeção, não tem jeito, muito legal. Aí, olha para você ver o que acontece na segunda estrofe. Muito massa! Ela faz a mesma coisa que ela fez na primeira estrofe. Então, gente, o bom da técnica aparece aqui. Se ela encontrou um padrão, ela pode repetir esse padrão. Se ela descobriu como padronizar um jeito de fazer a coisa, esse padrão vai se repetir na música. A hora que eu tiver que fazer a mesma melodia, a mesma região, com a mesma dinâmica, com a mesma intensidade, pronto, meu corpo já sabe fazer. Eu costumo brincar com os meus alunos é o seguinte, você mapeia uma música, você faz a escuta analítica dela toda e você decide modelar ou adaptar. E aí, isso aqui é um padrão. Você vai cantar os mesmos ajustes em 597 músicas. Por quê? Porque os padrões se repetem. Então, vale muito a pena, Uai. Vale muito a pena aprender, porque vai ter utilidade pra você. Você não vai aprender tudo pra todas as músicas. Você vai aprender um conjunto de ajustes que, no mesmo estilo, você pode replicar várias vezes. E vamos ver o refrão de novo. Pode cantar. Até parece que a gente vai conseguir. Ali já abriu mais, viu? Ela falou, mó! Aí ficou lindo. Quando ela abre o fundo, a voz, uuuh, pra fora. A mira dela tá aqui. Ela tem um pouco de twang. Se eu abrir atrás, eu tirei o obstáculo. A voz faz assim, uuuh. Parece que ela deu mais voz. Mas não, ela só abriu. Quando eu abro, eu não preciso empurrar. E aí, ela sai mais fácil. E ela, como o espaço tá grande, ela fica maior. Gente, quando eu canto com técnica, parece que eu tenho mais voz. Eu tô cantando com menos voz, parece que eu tenho mais voz. Te amo, Vanessa. Quando ela põe o cryzinho ali, uuuh, que delícia. Viu como corre? Se ela tá com a mira aqui, palatizada, espaço atrás. E na borda certa, que é a borda 2. Ela faz o melisma com muito mais agilidade. Ai, meu Deus, que coisa linda. Agora é o pianista. Vai com você. Gente, o compositor dessa música arrasou num grau. É dramático, mas é elegante. Muito bonito. Conduz, né? Pra um outro clima, antes do ápice. Muito bom. Fechamento frouxo, Vanessa. É um drama. Essa parte é bem suave, né? Antes de explodir. Muito musical essa menina. Ai, eu não falei disso antes. Ela tava cantando tudo sentada. Essa menina é muito corajosa. Como é que ela me canta uma música dessa sentada? Eu não cantaria essa música sentada nunca. Porque tem que estar tudo no lugar. Mas vocês reparem. Ó, vou até voltar um pouquinho. Quando ela tá sentada, ela não tá encostada lá atrás. Visualmente, eu também faço parte, ó. Visualização analítica, né? Da postura. A coluna tá alongada. Porque assim, eu respiro melhor. Tenho mais chance de fazer meu contrapoio. Eu teria cantado tudo... Música difícil é o canto em pé, gente. Cantar sentado exige muito mais controle disso tudo. Ela tava mandando muito bem. Mas aí, ela levantou na parte mais difícil. Então, vamos ouvir de novo essa levantada? Viu que o Ma, ela fala... Música difícil é o canto em pé. Perfeito. Vibrou. Igual a Celine. O timbre lembrou demais. Muita oralidade. Um pouquinho de twang. O vibrato. O ar. Sem estar empurrado. Sem estar esguelando. Tudo no floating. Maravilhosa. Esse final aqui fica repetindo esses agudos, hein? Vamos ver. Música Você vê que a mandíbula tá aberta. Você vê que ela tem uma caretinha aqui, ó. Fransiu a sobrancelha, fez a caretinha de cheiro ruim. Ah, eu falo que é a cara de gatinho. Que gato vai mear, faz assim. Nha. Abre a mandíbula e faz assim. Ah. Isso aqui ajuda a firmar o twang. E aqui, ó. Ajuda a tá livre o espaço. Sensacional. Ela tá mandando os belismos, hein? Quando ela fez o man, tava meio coberto. Talvez poderia ter ficado mais aberto, mas ela manteve a nota, a afinação. Na hora que ela desceu ali, ficou mais oral. Enfim, muito sensacional. Vanessa Camargo, pelo amor de Deus. Imagina essa menina com todos os refinamentos possíveis. Porque assim ela já tá arrasando. Por que que eu fico propondo, né? Imaginar ela com toda... Ela garibada de técnica. Porque é meu trabalho ensinar técnica, né? Pra quem já tem talento, pra quem não tem. Ou pra quem quer desenvolver o seu talento, né? Mas, enfim. Ela já tá arrasando. Eu já posso bater palma. Essa música é extremamente difícil. E ela fez maravilhosamente bem. Imagina ao vivo. Ó, eu tô pensando em várias coisas. A banda tá atrás dela. Bateria ali atrás da gente. Atrapalha um pouco ao ouvir. Por mais que ela possa tá de near. O inear não deixa a gente totalmente imune ao som, né? Ele abafa bastante. Diminui bastante. Mas você cantar com muito barulho atrás de você. E manter a colocação. E não fazer força. É bem difícil. Ela tá mandando muito bem. Olha. Se você ver esse vídeo, minha filha, parabéns. Os seus fãs me pedem muito pra fazer análise de você. Tá bom? Então, eu tô aqui atendendo aos fãs da Vanessa Camargo também. Mas eu escolhi isso aqui porque eu fui ouvir. E achei que ela mandou muito bem. Então, eu precisava compartilhar com vocês. Então, é isso. Se você quer aprender a fazer escuta analítica. Quer aprender a fazer todos esses ajustes. Entender qual registro, né? Ou borda, como eu falo. E as ressonâncias, etc. E melhorar a sua voz. Ou aprender a cantar. Ou a cantar muito melhor do que você já canta. Inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Primeira coisa que você tem que fazer. E me segue lá também na outra rede. Arroba Revolução Vocal. Porque tem conteúdo todo dia. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!